Vamos cantar, Sué! Matheusinho, é uma honra dividir esse samba que eu adoro com você, moleque. Eu que agradeço. Faz o favor. Começa pra mim, me dá essa honra. Deixa comigo. Momentos de paixão Uma ternura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amar, amei Abidiquei da minha vida só Me seduzi O teu olhar que me invadiu sem dó E quanto a mim Será você agora pra essa dor E estar assim Um coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher A cura pros meus az E o destino traçou E não me deixe em paz Sou eu, sou a doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procurar E o amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz No quarto a sussurrar E cavallcar a sós É esse devanelho que eu tanto quis Pra nós Deixa comigo Deixa comigo Momentos de paixão Uma ternura que jamais senti Será em vão Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amar, amei Amar, amei Amar, amei Amidiquei da minha vida só Me seduzir Me seduzir Me seduzir O teu olhar Que me imagino sem dó E quanto a mim Será você a cura Pra essa dor Que está assim Um coração Que sofre por amor Tão linda e tão mulher A cura pros meus sais Que eu deixe no traçom E não me deixe em paz Sou eu, tua doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procurar Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz No quarto a sussurrar E cavallcar a sós É esse o teu manejo Que eu sempre quis Pra nós Tão linda Tão linda e tão mulher A cura pros meus sais Que eu deixe no traçom E não me deixe em paz Sou eu, tua doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procurar Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz No quarto a sussurrar E cavallcar a sós É esse o devaneio Que eu sempre quis Pra nós É esse É esse o devaneio Que eu sempre quis Pra nós É esse É esse o devaneio Que eu sempre quis Pra nós Ah, moleque Momentos de paixão Coisa linda Tamo junto, FM Dia Muito bom, FM Dia Obrigado por esse presente